Satisfação é poder ver que minha vida mudou Com muita dedicação e força de vontade Olho pro céu e agradeço sempre ao Senhor Que me ajudou no sufoco e na dificuldade Orgulho de ver a molecada inspirada no funk Jogando bola no campo e no grau de magrela O mundo é traçoeira, é podre, é fatal Uma dose de vida boa sempre com essência Se minha família tá bem isso é o que importa O maloqueiro hoje porta jacaré no peito Desce o combo de Jack e as traça de Jim E a fiel me agradando na noite sem fim Tudo isso sempre foi um sonho e hoje realizo A mansão da minha coroa é pique um paraíso Lembra do 5 e 50 do trem e busão Subiu do bolso do maloque e girou um bilhão Na minha garagem a BM tem todo o modelo A cilindrada e a cor posso escolher a dedo E pros bico criticante hoje só lamento O sorriso na minha cara é seu próprio primeiro Resiliei sim como foco tudo prometido A minha fé move montanha eu sei que é possível Um brinde pros verdadeiro que me incentivou A bater palma e cantar pra gerar o meu progresso Satisfação é poder ver que minha vida mudou Com muita dedicação e força de vontade Olho pro céu e agradeço sempre ao Senhor Que me ajudou no sufoque e na dificuldade Orgulho de ver a molecada inspirada no funk Jogando bola no campo e no grau de magrela O mundo é traçoeiro, é podre, é fatal Uma dose de vida boa, sempre com essência Se minha família tá bem, isso é o que importa O maloqueiro hoje porta jacaré no peito Desce o combo de Jack e as taça de Jim E a fiel me agradando na noite sem fim Tudo isso sempre foi um sonho e hoje realizo A mansão da minha coroa é pique um paraíso Lembrar do 5 e 50 do trem e busão Subiu do bolso do maloque, girou o milhão Na minha garagem a BM tem todo o modelo A cilindrada e a cor posso escolher a dedo E pros bico criticante hoje só lamento Um sorriso na minha cara e seu próprio veneno Resiliencing como foco, tudo prometido A minha fé move montanha, eu sei que é possível Um brinde pros verdadeiros que me incentivou A bater palma e cantar pra gerar o meu progresso Satisfação é poder ver que minha vida mudou Com muita dedicação e força de vontade Olho pro céu e agradeço sempre ao senhor Que me ajudou no sufoco e na dificuldade Obrigado por assistir!